Jornal da Manhã, 8h50. Repita. 8h50. Bom, os preços dos combustíveis voltam a cair nos postos. Quem está acompanhando o assunto é o Vinícius Moura. Qual é o preço médio que tem sido identificado, que você tem visto por aí, hein, Vini? Oi, Adriana, é isso. É uma boa notícia para os motoristas. Preço médio de R$ 5,25 o preço médio da gasolina. Esse já é o nono recuo seguido, segundo a Agência Nacional de Petróleo e Gás. Portanto, a gasolina caiu aí de um preço médio de R$ 5,40 para R$ 5,25. Trata-se do menor preço encontrado desde a semana de 27 de fevereiro do ano passado, né? Portanto, o nono recuo seguido. Os motoristas têm comemorado bastante essa queda de preço. O valor do diesel também recuou em 2%, caiu de R$ 7,05 para R$ 6,93. E o preço médio do etanol também recuou em 3,5%, caindo de R$ 3,98 para R$ 3,84. A diminuição do preço médio da gasolina foi de 2,8%. Essa redução dos combustíveis está associada à limitação do ICMS, que acabou sendo adotada pelos estados, e também nos sucessivos cortes que a Petrobras tem feito no preço de venda para as refinarias. Adriana. A gente vai seguir acompanhando a sua movimentação desses preços. Valeu, Vini. Até já, já. Roberto Mota. É claro, né? O brasileiro não estava mais aguentando sair de um valor de gasolina de R$ 7,10. Essa diminuição é uma alegria. Até que ponto o governo tem responsabilidade nessa diminuição desses preços? Inclusive, o diesel chegou a gerar um auxílio caminhoneiro, né? Ou essa diminuição tem a ver com fatores internacionais, como o do preço do barril do petróleo? A queda do preço do petróleo no mercado internacional contribuiu, sim, Adriana. Mas a reação rápida e as medidas que foram tomadas pelo governo federal, junto com o Congresso, de redução do ICMS, foram fundamentais. Como a gente sempre explicou aqui, nós estamos atravessando uma crise. Essa crise uma hora vai acabar, mas é preciso ajudar as pessoas a sobreviver até que a crise acabe. O barril do petróleo flutua muito no mercado internacional. Vamos lembrar, muita gente esquece isso. No meio da pandemia, em 2020, se eu não me engano, ainda em 2020, o barril do petróleo, o preço do barril do petróleo de determinados tipos no mercado internacional, chegou a ficar negativo. Olha só. Então, essa crise vai passar. As medidas de desoneração tributária que o governo federal tomou foram muito importantes, inclusive ajudaram, Adriana, o brasileiro a despertar para a quantidade de imposto que está embutida nas coisas que a gente compra todo dia. Alguns estados tinham um valor de ICMS embutido na gasolina que levava alguns tributaristas a dizerem que a gasolina, para alguns estados, é como se fosse um caixa eletrônico. Em vez de controlar as despesas do estado, os governadores simplesmente aumentavam o ICMS sem limite. E a gente, todo mundo tem tanta coisa para fazer na vida, a gente não tem tempo, nem as informações necessárias, para ficar controlando quanto de ICMS tem na gasolina. O importante é que os preços caíram. Aqui em casa, quem faz o supermercado e a feira sou eu. Eu vi queda grande de determinados produtos. Lógico, tem outros fatores envolvidos, mas a queda foi muito grande. Aqui no Rio de Janeiro, a cenoura chegou a passar de R$ 15,00. O tomate também estava R$ 13,00. Agora está tudo na faixa de R$ 3,00, R$ 4,00. Então, é muito bom para o brasileiro ter esse alívio agora. Pois é, Cristiano Vilela. O governo tem tomado várias medidas para brecar a elevação dos preços. Essa queda já é sentida em várias localidades do país, como bem trouxe o nosso repórter Vinícius Moura. Agora, na sua avaliação, essa situação pode ser um trunfo da gestão de Jair Bolsonaro? Isso pode impactar, de alguma maneira, na corrida eleitoral? Olha, Daniel, eu não tenho dúvida nenhuma. A gente já percebe, por conta desses últimos meses, com essa melhora nos preços de diversos itens básicos, com essa melhora no preço dos combustíveis, a gente já percebe um maior otimismo do brasileiro, podendo ver o seu dinheiro acabar rendendo mais e tendo maior poder de compra. Isso, não tenho dúvida, que pode refletir no cenário eleitoral. Aliás, já até se discute que, em algumas pesquisas, eventualmente, o presidente da República já estaria tendo um ligeiro crescimento em relação a índices obtidos em meses anteriores. Agora, eu gosto muito de separar uma coisa de outra coisa. O presidente da República, ele é eleito para governar por quatro anos. Diante de um cenário de escalada de preços, cabe ao gestor público tomar as medidas que lhe são cabíveis. Se ele poderá, eventualmente, propagandeá-las depois, politicamente, ótimo, não tem problema. Mas ele é eleito para tomar as medidas. Então, eu gosto muito de separar as coisas e eu vejo que as medidas que foram tomadas, elas estão surtindo um efeito esperado. Vota, e essa discussão sobre o valor de combustíveis faz a gente pensar também em privatizações, né? Porque a discussão sobre privatizar ou não a Petrobras vem rendendo ao longo desse ano e os dois principais candidatos, um é a favor e outro contra. O que você acha que a Petrobras privatizada poderia causar efeitos diferentes nessa variação dos preços que hoje tem essa paridade internacional? Não há dúvida. Nós tivemos aqui várias vezes o Adriano Pires do Centro Brasileiro de Infraestrutura e eu fiz essa pergunta para ele, né? Por exemplo, a Petrobras, nas administrações dos últimos governos, deixou inacabadas pelo menos quatro refinarias. A refinaria Prêmio 1, a refinaria Prêmio 2, uma no Maranhão, outra no Ceará, deixou o Comperge aqui no Rio de Janeiro totalmente inacabado e a refinaria Abreu e Lima, que hoje opera apenas por 20% da capacidade. Eu não vou nem mencionar os prejuízos gerados por essas obras, que são na casa de dezenas de bilhões de reais. Mas eu perguntei ao Adriano, se essas refinarias tivessem sido completadas e hoje funcionassem, o cenário seria diferente? Ele disse que sim. Se essas refinarias estivessem funcionando, o Brasil hoje seria autossuficiente na produção de gasolina e diesel e aí essa dinâmica de preços seria completamente diferente. O Brasil não ficaria refém no mercado internacional como está hoje. E é do Adriano também uma outra frase que eu acho que descabe perfeitamente a situação da Petrobras. A Petrobras, quando dá prejuízo, é problema. A Petrobras, quando lucra muito, é problema. Então, a Petrobras é problema. Ela não precisa ficar com o governo, não precisa ficar com o Estado. Basta olhar nos Estados Unidos, né? O governo dos Estados Unidos não tem uma empresa de petróleo. No entanto, existe uma diversidade de fornecedores. É um mercado vibrante, assim como vários outros no mundo. Então, eu acho que... Agora, eu não acredito, Adriana, na privatização da Petrobras no futuro próximo, porque a Petrobras é muito usada por políticos populistas, né? Que ainda acalentam aquele sonho que não deu certo do petróleo nosso. Na verdade, o petróleo é de quem está lá controlando a Petrobras no momento, né? Mas eu não acredito na possibilidade da privatização no futuro próximo por causa dessas dificuldades políticas.